Meio dia 16, seja muito bem-vindo. Aumenta o som, aumenta a energia positiva, aumenta a vibração aí na sua casa, no seu trabalho. Muito obrigada por você estar com a gente aqui. Mais um SBT em Você está no ar e, claro, cuidando de você e da sua família com um programa bem bacana. Vamos lá, seja bem-vindo. E nessa segunda-feira o SBT em Você vai trazer assuntos muito importantes. A gente vai falar sobre o vitiligo, essa doença que afeta muitas pessoas. Quais são as causas e os tratamentos? Também vamos falar do glúten. Quais são os alimentos que mais contém glúten? Será que você é alérgico? Agora no SBT em Você. Agora no SBT em Você. Mas ó, semana está começando, a gente também tem que conhecer os prêmios do Saúde Cap, não tem? Mudou o certificado, mudaram os prêmios, você tem que aproveitar. Olha só que bacana. Você que mora aqui em São José do Rio Preto e região, no primeiro prêmio tem 10 mil reais, no segundo mais 10 mil e no terceiro mais 10 mil reais. Agora presta atenção porque o quarto prêmio está show. São cinco gols de uma só vez para você. E tem ainda os giros da sorte com 10 prêmios de 1.500 reais para cada ganhador. Lembrando que o sorteio acontece dia 17, domingo, ao vivo, às 10 horas da manhã, aqui no SBT Interior. E o valor do certificado de contribuição é de só 10 reais. E a realização é do Hospital de Amor. Então aproveita, concorra a tudo que eu te falei e você ainda vai ajudar muita gente, tá? Como você viu aí, né, no nosso vídeo de abertura, um dos nossos assuntos de hoje é o vitiligo. Vitiligo, né, atinge 1% da população mundial. Olha só, bastante gente, né? E tem pessoas que têm essa doença e tem pessoas que sofrem muito preconceito por conta disso. O vitiligo é aquela doença que mancha, né, a nossa pele. Agora tem muita gente que faz dessa doença também uma grande inspiração. Eu vou te mostrar a modelo internacional Winnie Harlow. Olha só, essa daqui que vai aparecer aqui comigo. Olha para o rosto dela. Você está vendo aqui as manchas, ó? Desde o braço, seguindo para o rosto dela. E formou quase um desenho, né? Nos olhos também, como você está vendo aqui. E ela por ser negra, o vitiligo aparece mais ainda. Tem mais fotos dela. Agora você vai falar que essa mulher não é bonita, gente? Você vai falar? Não, ela além de ser bonita, ela é uma das maiores top models que a gente conhece. E ela assumiu o vitiligo e assumiu muito bem. Bateu no peito e não deixou o preconceito entrar na vida dela, né? Mas será que é assim todos os dias? Será que é assim com a tua vizinha aí que tem vitiligo? Será que é assim com as pessoas que querem procurar, às vezes, um emprego e chegam para uma entrevista com uma mancha dessa no rosto? Será que existe preconceito ou não? Afinal de contas, o que é o vitiligo? Dia 25 de junho agora vai ser o dia do combate do vitiligo. Então eu vou falar com a doutora Luciana Leite Crivellin, que é dermatologista, e vai explicar para a gente o que é tudo isso. Tudo bom, doutora? Seja muito bem-vinda, viu? Olá, tudo joia. Obrigada, Mira, pelo convite. Boa tarde a todos. Então, hoje um assunto muito importante, que é a doença, o vitiligo. É uma doença, doutora? É uma doença. Certo. Nós falamos que o vitiligo nada mais é uma doença autoimune. O que significa isso? Quando o nosso próprio organismo, ele ataca a nossa pele. Ele reconhece uma partezinha da nossa pele que produz o pigmento como algo errado e vai lá e destrói essa célula que produz a pigmentação. A gente mostrou a modelo que é negra com vitiligo. Essa doença atinge mais as pessoas de pele negra, escura ou não? É, nós podemos falar que ela pode atingir, ela não tem uma predileção racial, ela pode atingir todos os tipos de fototipos que nós falamos, mas os fototipos mais altos, que são os pacientes morenos e negros, eles acabam esteticamente aparentando mais a doença, por essa discromia, essa alteração da coloração. Então, são os pacientes que acabam exibindo mais, aparentando mais as alterações da despigmentação da pele. E no caso dela, ficou uma mancha, né? Se puder colocar de novo a foto dela, por gentileza, no ar, ficou uma mancha bem contornando, parece que um desenho no rosto, né? Olha ali, em volta dos olhos, da boca. Tem algum lugar no corpo da gente, doutora, que o vitíligo aparece mais? As mãos dela estão completamente tomadas, esse lado, né? Ou ele vai tomando conta, ele vai aumentando? Isso, na verdade nós temos vários tipos de vitíligo. O vitíligo mais localizado, que ele pode se apresentar numa área do corpo e permanecer naquele local. E o vitíligo mais generalizado. Pode apresentar em qualquer parte do corpo, mas os locais mais comuns são as extremidades, às vezes nas mãos, cotovelo, joelho, né? Regiões perilabiais, nasal. Os locais de mais trauma no nosso organismo são os locais que nós podemos apresentar mais essas lesões. Então, no caso dela, ela tem perilabial, que é um local de frequente trauma, trauma pelo ato da escovação dos dentes, região nasal e nessa região lateral dos braços, né? Que quando ela faz a posição, acaba. Então, isso não tem como a gente prever como que o indivíduo vai aparecer com essas manchas. Então, é uma questão de individualização de cada portador do vitíligo. E como é que ela começa? Ela começa com uma manchinha muito pequenininha? Como é que a gente detecta que tem vitíligo? É, como eu disse, é uma doença de despigmentante. Então, o paciente vai começar a apresentar essa alteração da coloração, né? Ela é progressiva, às vezes ela começa com uma certa diminuição da tonalidade até ela se tornar totalmente acrômica. O que é isso? Sem nenhum pigmento. É aquela lesão totalmente branca. Onde naquele local acabou a pigmentação. Então, uma pessoa bem branquinha, aquelas pessoas bem rosadinhas, assim, elas também podem ter o vitíligo. Elas também podem ter. Mas a diferença vai ser menor, então ela vai aparentar mais discreto, né? Então, essa alteração acaba ficando mais discreta, diferente desses pacientes morenos, negros, que acabam aparentando mais. E a causa do vitíligo? Ainda não tem, né? Uma causa específica, né? Não, não. O vitíligo ainda não tem uma causa determinada. Nós falamos que ele é multifatorial, existe vários processos, né? Atrás do aparecimento. Então, como você já disse, 1% da população pode ser acometida. E desses pacientes, 30%, a gente fala uma média de 30%, 40%, tem uma história familiar positiva. Alguém na família que já tenha o vitíligo. E a outra porcentagem, nós sabemos que um trauma, um distúrbio emocional muito grande, é o que pode ser o gatilho, o desencadeador do aparecimento da doença. Tá vendo só? E fora isso, gente, tem também o preconceito, né? A gente vai ver agora a matéria da Rônia. Ela tem vitíligo e enfrentou tanto a doença quanto o preconceito. Vitíligo é uma doença que causa despigmentação na pele em forma de manchas. As causas ainda são desconhecidas. O que se sabe até agora é que a doença ocorre quando as células deixam de produzir melanina ou morrem. Rônia convive com a doença há 12 anos. A princípio foi assim. Eu comecei a notar umas manchas subindo, né? Nas mãos aqui, bem pouca. E nos pés, né? Da sola pra cima dos pés. E um dia, tomando café da manhã, eu fui levar o pão na boca e eu vi. Aí eu virei pro meu esposo que tava na minha frente, eu mostrei, eu só mostrei. E ele falou assim, só mostrei. A sintonia é tanta que eu só mostrei. Ele falou assim, não é vitíligo. Eu falei, olha, é vitíligo. Mas eu vou procurar. Eu vou no dermatologista, vou marcar essa semana já. Eu vou procurar, mas eu acredito que seja vitíligo. Procurei a dermatologista, uma dermatologista maravilhosa em Rio Preto. E ela realmente falou, aparentemente, ela achava que era manchas de limão. Eu falei, não doutora, mas eu não mexi com limão. Ela falou, olha, então é o vitíligo. Foi onde nós fizemos a biópsia e constatou que realmente era o vitíligo no meu organismo e que já estava há algum tempo. E o maior problema dessa doença é o preconceito e a baixa autoestima. Eu tenho pessoas assim, que entendem, não que entendem do assunto aprofundado, não que falam, ah, eu sei tudo sobre o vitíligo, mas que conseguem entender que não é uma doença contagiosa. Então, de repente, porque a gente, eu acredito que essas pessoas que sofrem esse tipo de preconceito vêm de pessoas que não têm informação, não têm base, não têm um mínimo de conhecimento necessário para saber que isso não é contagioso. Rony, obrigada por ter gravado com a gente. Você é show, viu? A gente vai falar de preconceito já, já, né? Porque o que todo mundo gosta é de achar um motivo para ser preconceituoso, né? Incrível. E doutora, a gente já vai conversar sobre isso também. Daqui a pouco quero saber se vão pessoas no teu consultório que sofrem com esse preconceito, tá? E só para a gente arrematar esse bloco, ela disse, e é bom a gente enfatizar, sobre o contágio da doença. É, eu acho que é muito importante, né? Saber que não é uma doença contagiante, é uma doença autoimune, inflamatória, que é individual, que o organismo da pessoa que desenvolveu essa doença, ela não vai passar para outras pessoas. Então, as campanhas, né? Passar informação, é muito importante para amenizar o sofrimento desses pacientes que têm o vitíligo e que sofrem essa discriminação. Muito bem. Então, ficou muito bem claro, né? Já volto para a gente bater mais um papinho, tá bom? Deixa eu mudar de assunto agora, porque você aí em casa já viu, quando você vai na padaria, às vezes comprar um bolo, um sonho, um pão, que tem, algumas padarias, tem uma plaquinha escrito, esse produto contém glúten, né? Aí eu fico pensando, por que ele está me avisando que tem glúten aí, né? Nunca nem pensei no, coitado, do glúten. O que o glúten faz no nosso corpo? Por que existem pessoas que são alérgicas ao glúten? Quais são os alimentos que têm glúten? Por que a padaria está me avisando se tem glúten? Quem vai responder isso é a Paula Barbosa, nutricionista, minha amiga. Tudo bom, Linda? Tudo bem, você, Lira. Bem-vinda, viu? Tudo bem, graças a Deus. Que bom. Por que a padaria me avisa se tem glúten aquele produto, hein? Então, Lira... Quando eu era criança, não tinha nada disso, não, viu? Não tinha, né? É que agora a legislação, ela exige isso para os portadores de doença celíaca saberem o que tem o glúten e o produto que não contém. Tá, o que é essa doença celíaca? É uma alergia ao glúten? Isso, o glúten é uma proteína que a gente encontra em alguns cereais. Então, os principais é o trigo, a cevada e o centeio, né? Então, esses alimentos contém o glúten e os portadores da doença celíaca têm que evitar, porque é uma reação alérgica que têm uma disfunção que vai trazer sintomas para esse indivíduo. Então, o glúten, ele não... Eu não posso ir no mercado e comprar um pacote de glúten? Não, ele vai estar nesses cereais. Ele já está no cereal que a gente come, é isso? Isso, que não é no trigo, então, farinha de trigo, o centeio, a cevada, a cerveja, né? Que associa à cerveja. E olha, porque antigamente, né? Eu falo antigamente, né? Eu falo, ah, olha lá, a Mira de novo, né? Falando da época dela. Mas é verdade. Antigamente, não tinha gente intolerante à glúten, não tinha gente intolerante à lactose. Ou melhor, a gente que não ia atrás e não tinha esse tipo de informação... Não sabia, né? É, e tinha e a gente não descobria, é isso? Tinha sintomas e não sabia qual era, né? Então, agora está sendo muito mais estudado, está vindo muito mais em evidências, porque tem muitos estudos que estão trazendo várias patologias que estão associadas ao glúten. Entendi. E tem alguma relação o glúten com o vitíligo, que eu estava conversando com a doutora? Tem. As doenças autoimunes também são tratadas retirando o glúten da alimentação. Gente, olha lá! O glúten, ele tem a ver... Eu já li uma matéria uma vez que os alimentos que têm glúten, eles precisam de uma fornada um pouco maior, mais antigamente. E os alimentos que agora tiram-se o glúten, a fornada tem que ser mais rápida. Tem alguma coisa a ver isso? O glúten influencia no crescimento do pão, dos alimentos, alguma coisa, como se fosse um fermento ou não? Então, não. Às vezes, a pessoa que consome, ele vai ter essa fermentação mesmo, né? Então, alergia. Então, é como se fosse, por exemplo, a lactose. A lactose, no paciente, então ele vai fermentar, então ele não está digerindo bem essa açúcar. Quem está fazendo lá o pão, ou o bolo, no caso, com glúten ou sem glúten, não tem tanta diferença. Não vai fazer a diferença. Não faz a diferença. O que faz a diferença é quem ingere o glúten. Quem ingere o glúten. Agora, Dona Maria está em casa pensando, e se eu tiver alergia a glúten? Ninguém me contou. Eu também nunca fiz nada. Como é que a gente faz um exame, alguma coisa, para saber se tem alergia? Isso, tem que ser feito um exame, que vai ver a imunoglobulina, para saber a contagem. Só que acontece, às vezes, no exame, acontece de não dar... É o exame de sangue? É o exame de sangue. Não dá essa intolerância. Então, tem pessoas que são sensíveis. Os celíacos são hipersensíveis. Então, você faz o exame, não dá essa intolerância, mas você sente que toda vez que você come uma pizza, um lanche, você se sente um pouquinho mais inchado. Ou reações, por exemplo, dor de cabeça. Olha! É. Então, as dores... São vários sintomas que vêm. Isso, dores articulares. Então, tem que ser feito um estudo, retirando esses alimentos do paciente, para ver se ele vai ter essa resposta imunológica. Olha só, gente. Então, é sempre bom você retirar os produtos, fazer um teste mesmo. É o melhor... Às vezes, não dá no exame... Como lactose, né? Isso, não dá no exame sanguíneo, mas se você fizer o teste de ficar um mês sem o glúten, né? Alimentos que tenham glúten, você vai ter essa resposta. Então, às vezes, você fica um mês e volta a consumir. Pelo menos uns quatro, cinco dias, você já vai ter essa resposta. Olha lá, então. E eu acho importante falar também que tem alguns produtos que está escrito lá, contém glúten. Por exemplo, aveia. O pessoal tem muita dúvida, né? Mas a aveia está escrito que contém glúten. Então, o que acontece? Aconteceu uma contaminação cruzada. Então, aquele mesmo maquinário que foi feito o processo do trigo, passou a aveia também. Ou o caminhão, que teve o transporte. Então, teve essa contaminação cruzada. É um traço, vai, de glúten. Isso. Um paciente, quando essa é celíaca, ele vai ser atingido. Então, por isso que tem que avisar. Mesmo que tenha essa contaminação cruzada, a indústria precisa avisar no rótulo que contém glúten, mesmo tendo essa contaminação cruzada. Muito bem. Então, mesmo na composição do alimento não tendo, né? Na aveia, por exemplo. Pode ter um traço. Isso, da contaminação. Da contaminação. Olha só que legal, né? No outro bloco, a gente vai mostrar pra você quais são os alimentos que mais tem glúten. Você que tá afim de fazer esse teste aí na sua casa. Porque, às vezes, a pessoa come, fala ah, comi demais, exagerei e tal. Às vezes, não é. Às vezes, é o glúten que tá fermentando. É isso? Isso. Tá vendo, gente? Pra tudo tem um jeito, né? Já volto, tá? Que agora eu tenho um recadinho especial pra você, falando em qualidade de vida, falando em se cuidar, não é? É, segundona. Segundona é dia de, ó, começar o treino. Quer conhecer um lugar bacana pra você treinar com qualidade, conforto, preço bom? Então, conheça junto comigo a Academia First Class Club. A Academia First Class Club é 100% climatizada e projetada para a sua qualidade de vida. São equipamentos modernos, instrutores graduados e qualificados, habilitados para melhor orientação nas atividades físicas. Vestiário com armários, estacionamento e horário estendido. Preços acessíveis. A First Class tem um plano anual de treinamento, onde a média mensal é de R$ 79,00, com acesso livre em todos os horários e aulas coletivas. E a First Class está localizada na região central de Rio Preto, Avenida Constituição 1474, telefone 17-3231-0319 e o WhatsApp 17-98147-6090. Academia First Class Club. Seu bem-estar é a nossa meta. Bora lá mexer o corpíteo? Então vamos, vamos conhecer a academia, vamos conhecer os planos também, ok? Na Avenida Constituição 1474, se você quiser liga lá, é 17-3231-0319. Mas não deixa para amanhã não, tá? Liga hoje, que hoje é o dia certo da gente começar tudo. Já começa a semana com o pé direito, tá? Vou para um rápido intervalo, volto já já para saber sobre o preconceito e o vitíligo e também quais são os alimentos que têm mais glúten. Tudo isso ainda no programa de hoje, tá? Não sai daí. E eu já voltei muito bem acompanhada. Olha só quem está aqui, Alex Santana e a Vitória. Tudo bem com vocês, meus amores? Tudo ótimo, tudo ótimo. Uma ótima semana. Nossa, hoje é tua folga, né? Hoje não. Não? Folga para quê? Ah, vá. Folga para quê? Você vai para folga hoje, tenho certeza. Não, sim, essa semana a gente está se preparando, tem congresso de maquiagem, um monte de coisa acontecendo. Esse cara não para, gente. Esse cara não para. O dia que você for no salão, você vai entender o que eu estou te falando. Ele não para, ele está sempre antenado, ele está sempre fuçando, ele tem um incômodo dentro dele que é muito bom, graças a Deus. E hoje você veio falar de iluminar a nossa vida. Isso, é que assim, normalmente quando a gente fala em cores de cabelo, o público só se encontrava as loiras, né? E as morenas ou era morena ou não era. E aí ganhamos o grande nome de morenas iluminadas. Então passamos essas mechas mais caramela, os tons de doce de leite, sabe? Está cada vez fazendo mais a cabeça, mantendo o cabelo mais saudável, sem essa pressa de retoque. Essa técnica, por exemplo, que eu usei na Vitória, abaixa um pouquinho a cabeça, você não tem o começo, o meio e fim dessa cor nesse cabelo. Adorei. Dá essa sofisticação ao cabelo, está vendo? Sim, fica bem chique. Essa coisa meio... E você pode optar por várias outras. Não que aquele loiro mais intenso não esteja mais em alta. Muito pelo contrário. Tem os loiros agora que estão mais em alta, são misturas de vários tons de loiros também. A cor do cabelo é trazendo para essa naturalidade, mas para um tom de cabelo. Por mais que os loiros mais intensos tenham aquele aspecto, tenham algumas mechas acinzentadas, mas não é mais aquela cabeça branca por inteiro. E sim, um cabelo com cara de cabelo mesmo. E o tom dessas luzes que você falou, pode chamar de luzes ou é uma técnica diferente? É, luzes, né? Você falou que pode ser um doce de leite. Isso, aham. E esse daí que ela está, o que ela é? Esse daqui, no caso, é um loiro com leve toque de marrom. Está vendo? Vou fazer em mim? Dá para fazer. Gostei. E fica lindo. E detalhe, que dá para a gente brincar muito com o tom de acordo com o tom da pele da pessoa. Se a pessoa tem uma pele mais quente, podemos deixar esse cabelo um pouco mais quente. A grande briga, normalmente, é que o cabeleireiro, muitas vezes, você tem que se perguntar ou deixar o seu cabeleireiro também opinar um pouco, porque vê a temperatura da sua pele. As pessoas não respeitam isso, entendeu? Acham que porque ficou bom na fulana de tal, que eu vim no Instagram, vou fazer em mim. Não necessariamente. Tanto que no salão, o trabalho é completamente individualizado sobre qualquer tipo de cor. Na verdade, sobre todo o procedimento que a gente faz, né? A consultoria de visagismo não existe só para fazer a cor, é para fazer a cor, é para fazer o corte, é principalmente para fazer a maquiagem, entendeu? Então, acho que esse atendimento, as pessoas têm que lembrar que, por mais que ficou lindo na outra, tem que ficar bom em você. Exatamente. Cada um é cada um, gente. Não tem jeito, né? Hoje mesmo, eu tinha tentado copiar um look para vir, eu ia fazer uma boca nude, mas sabe quando você vê que ela olhou no espelho e ela, tipo assim, está bonita a Vitória? Tem que ser o vermelhão, né, Vi? Olha que coisa linda. Muito bom, muito bom. Então, quer dizer, você pode ser uma morena e você pode ser uma morena iluminada. Ah, amei isso. Vamos aguardar os próximos visuais aí. Vitória, está linda como sempre, obrigada por ter vindo, viu? E Alex, te vejo lá daqui a pouco. Até. Tchau, tchau. Boa folga. Até mais. Deixa eu continuar meu bate-papo aqui com a Paula sobre o glúten. Se você perdeu o primeiro bloco, depois você entra lá no nosso Facebook e você consegue ver tudo de novo por lá, tá bom? Ela já explicou o que é o glúten e por que agora os estabelecimentos nos avisam se aquele alimento contém ou não glúten, tá? Agora me fala uma coisa, é bom, mesmo a gente não tendo essa alergia, vamos dizer assim, evitar o glúten ou não? Se não tiver, não tem necessidade. Só se você tiver essa reação mesmo, estufamento abdominal, que o pessoal se queixa muito, né? Se não, não tem problema. Tá, posso consumir o glúten também? As crianças podem. Pode. Ele faz algum bem para a saúde? Ele traz algum benefício ou não? Não, o benefício não é uma proteína, né? Então, assim, os alimentos vegetais, né, os cereais, eles têm a proteína e o glúten é uma proteína vegetal. Mas ela é muito alérgica e inflamatória por isso que tem as doenças autoimunes, né? Que é legal evitar. Evitar, é. Tem uma pergunta de uma telespectadora, a produção está me passando aqui no ouvidinho, é a Vilma de Presidente Bernardes. Vilma, um beijo para você, obrigada por ter participado. Você também que está em casa, tem alguma dúvida, pode mandar no nosso WhatsApp, tá? A Vilma está perguntando se o glúten engorda. Então, o que na verdade aumenta o peso é a farinha, né, que vai fazer o bolo, o pão, né? Então, a proteína não, ela não tem a caloria, mas... Não é o glúten o culpado. Vilma, eu também estava tentando achar que uma culpa, estava tentando achar, sabe, botar a culpa nesse bendito do glúten, mas acho que não vai rolar. Às vezes, numa dieta de emagrecimento, a gente evita por conta desses sintomas que, às vezes, o paciente pode apresentar. Então, o chá subdominal... É, isso, isso que eu falava, dá aquela, né, impanzinado que eles falam, né? Então, daí você pode achar que você está gorda e não é, é alergia, né? Isso. Agora a gente vai mostrar alguns alimentos que a gente encontra aí, lógico que são alimentos deliciosos, não precisa ser diferente, né? Para você ver que eles têm glúten ou não. Vamos começar com a primeira foto, que é o pão. Pão francês contém glúten? Sim, tem a farinha de trigo, né? Tá. Ah, se essa farinha de trigo fosse substituída, se fosse... Eu comi em São Paulo, muito gostoso, um pão de tapioca. Era, assim, francesinho, assim, bonitinho, que nem se dá isso, só que ele era feito de tapioca. É. Se não tiver a farinha, ele não tem o glúten, então? Não, a tapioca é da mandioca, então ela não contém o glúten. A farinha de arroz pode ser substituída também. É a de trigo que contém? Trigo, isso. Centeio, né, e a cevada. Tá. Se não... Trigo, centeio e cevada é que contém. Então, quais são os alimentos? O pãozinho francês contém a farinha de trigo, então ele contém o glúten. Por isso, já tem aquela história de tirar o miolinho do pão, jogar num copo de água, né, pra ver que ele estufa, né? É isso que acontece, essa fermentação dentro da gente. Exatamente. E por que o danado é bom desse jeito, né? Tem mais alimento que contém glúten. Dá só uma olhada. As bolachas. Também, né? Farinha de trigo. Também por conta da farinha de trigo. Isso. Tá. Então a bolacha, tudo que é feito de farinha de trigo vai ter glúten. Vai ter glúten. É isso? Pra resumir, gente. Gosta de farinha de trigo? Dá-lhe glúten. Tem também os bolos, né? Os bolos do nosso dia a dia aí, ó. Delicinha, tal. Aí se eu fizesse bolo com fubá, tem glúten? Não. Não. Se eu fizesse bolo com farinha de trigo, tem o glúten. Então dá pra gente substituir as farinhas, né? Isso que eu te falar, tem muita receita legal hoje em dia, né? Tem muita receita. Que dá pra substituir tudo. Super, super. Dá pra fazer muita coisa gostosa sem o glúten. Sem o glúten, sem às vezes o leite também. Sem o leite. Tem gente que tem a, né? Sim, substitui pelos vegetais. Os leites vegetais. Muito bem. E sabe o que que tem glúten? Olha lá a danada. Olha a danada da cerveja. Esse daí eu acho que é um problemão, né? Esse eu acho que é o maior problema, né? Porque a gente quer comer um bolinho com farinha de trigo junto com uma cervejinha. E tomar uma cervejinha no final de semana. Aí explode, não tem jeito, né? A cerveja por si só, mesmo quem não é alérgico já dá uma enxadinha, né? É, por conta do álcool, né? Uma estufadinha. Ela tem glúten por causa da cevada. A cevada tem o glúten. Tem o glúten. Bendito glúten, olha lá. Então a pessoa que tá em casa quer saber se tem realmente essa alergia. É uma alergia importante. Pede pra quem fazer esse exame de sangue? Pedir pro médico fazer o pedido, né? Qualquer especialidade médica? Isso. E tem também os testes genéticos, que aí ele vai aprofundar mais esse exame. E também vê outros alimentos. Porque às vezes você fala, será que é o glúten? Fica na dúvida. Então os testes genéticos, eles vão mostrar se às vezes não pode ser o ovo, né? Outro tipo de proteína que tá te causando essa alergia. Muito bem. Daí você faz o que ela disse no outro bloco. Você para de comer os alimentos com glúten, depois você volta uns diazinhos e percebe como que o seu organismo... Isso é o melhor teste, né? Que você consegue ter essa visão mesmo. Muito bem. Então o glúten não é um vilão? Não é um vilão, mas é bom observar, né? Os alimentos que contém. E se você estiver tendo essas reações, é bom tirar pra fazer o teste pra ver se realmente é ele que tá te fazendo mal. Tá vendo, gente? Eu nunca tinha pensado nisso. Se você também nunca pensou, vamos começar a fazer o teste agora. Amor, obrigado por ter vindo. Eu que agradeço, Miriam. O prazer foi meu. E a gente vai pra um rápido intervalo. A gente volta já já com o nosso assunto vitiligo, tá? Não sai daí. Você não sabe a delícia que é ter você comigo todos os dias, viu? O programa tá em pleno crescimento. E olha, eu agradeço a você que tá em casa, viu? A você que tá aí comigo todos os dias, que tá no Facebook, que tá no meu Instagram também. Mandando recadinho, mandando beijinho. Obrigada a todos vocês aí do outro lado. Às vezes não consigo ler todos, mas responder todos, mas eu leio com todo carinho, tá? E agora chegou o momento de conhecer os prêmios do SPCAP pra gente, ó. Pra você aí de casa que mora em Araçatuba, Presidente Prudente, também toda essa região. No primeiro prêmio tem 10 mil, no segundo mais 10 mil, no terceiro também 10 mil reais. E no quarto prêmio tem cinco carros de uma só vez. São cinco gols. Tem ainda os giros da sorte pra você concorrer com 10 prêmios de 1.500 reais pra cada ganhador. O sorteio acontece dia 17, domingo, às 9 horas, aqui no SBT Interior. E o valor do certificado de contribuição é de 10 reais. A realização é do Hospital Regional do Câncer de Presidente Prudente, tá? E é claro, é segundo o dono, e eu quero te mostrar a minha roupa. É da Karina Moro Outlet. Toda vez eu te falo, vai lá conhecer essa loja que você vai economizar demais, gente. São grandes marcas, aquelas marcas impossíveis de você comprar no shopping porque são super caras. Lá você encontra com até 85%. E não é brechó, não é promoção, é Outlet. São peças novas e sem defeito, tá? Independência 3510, passa lá que eu tenho certeza que você vai amar. Agora deixa eu mandar beijinho, chegou aqui no meu WhatsApp. Deixa eu ver quem é. Mira, você é linda. Muito obrigada, eu acho que você está precisando usar óculos. Brincadeira. Adoro o seu programa e amei a sua roupa. É a Natália de Birigui. Obrigada, Natália. Um beijo pra você, viu? Há também aqui pergunta. Agora é perguntinha pra doutora a respeito do vitíligo. Meu avô teve vitíligo, meu pai também tem. É pouco. Nas mãos. Eu posso ter? O que posso fazer pra evitar? Eu tenho 30 anos, o nome dela é Tatiane de Arassatuba. Um beijo pra você, Tati. Bom, várias perguntinhas aqui, né? Primeiro, é hereditário? Isso, é hereditário, né? Então, como que nós podemos orientar a Tati? Como eu falei, as causas são múltiplas, mas quem tem uma história familiar positiva, né? Então, no caso, ela tem o irmão, tem o pai, a chance dela desenvolver o vitíligo vai chegar em torno, mais ou menos, de 30%. E o que fazer pra prevenir? Nós não temos, né? Então, um tratamento pra fazer essa prevenção e ela não ter. É muito incerto, ela pode ter, como não. E só, a gente só vai tratar se realmente ela apresentar as lesões, mas nada pra fazer essa prevenção. Então, é isso. Taíde Vieira, de São José do Rio Preto, mandou um beijinho, outro beijinho pra você, obrigada. Mais uma pergunta da Márcia de Catanduva. Márcia, obrigada pela sua participação, viu? Ela é portadora de vitíligo e ela quer saber se existe maquiagem específica pra cobrir, pra tampar. Olá, Márcia. Então, as maquiagens, né? Acaba sendo um aliado muito grande pra disfarçar, né? Essa cobertura, fazer essa cobertura estética. Nós não temos ainda no Brasil, né? Lá fora, se existem essas maquiagens próprias pra vitíligo. No Brasil ainda é um pouquinho difícil encontrá-las, mas a gente tem, pede sempre pros pacientes estarem pegando aquelas que têm uma alta cobertura e aplicando sobre as manchas. Entendi. Então, é a base comum que a gente usa mesmo. É a base comum se você procurar essas lojas cosméticas, né? É só você pedir uma que tenha uma boa cobertura, uma alta cobertura e é isso que no Brasil ainda nós podemos, né, ajudá-los. É, fazer o quê? Larissa de Brejo Alegre, a minha mãe ama o programa, ela assiste todos os dias com o meu irmãozinho Cauã. Beijos pra todos. Beijo. Pra toda a sua família, muito obrigada aí, viu? Um beijão pra mãe e pro irmãozinho também. E a Juliana de Emilianópolis, quer saber, será que um dia o vitíligo vai ter cura? O que você acredita, doutora? Tem algum estudo sendo feito? Sabe como é que tá o negócio? Olha, o vitíligo é uma doença inflamatória, né, autoimune e como todas as doenças, a gente sempre busca estabilizá-las, né? Então, no vitíligo, quando a gente vai tratar esses pacientes, a primeira coisa é sempre individualizar, então, o que é bom pra um não é bom pro outro, né? A gente vê a porcentagem de área corpórea cometida, então, se ela é focal, se ela é disseminada e fazer uma programação terapêutica pra esse paciente. A resposta é muito incerta, uns respondem super bem, outros demoram um pouquinho ainda pra gente conseguir essa estabilização, mas quem sabe no futuro são novos medicamentos, tem alguns medicamentos aparecendo, pra gente tentar melhorar esse quadro inflamatório. E olha, como a gente tava conversando aqui, um trauma, às vezes, que você passa, pode desencadear o vitíligo. Eu percebi que ele é muito emocional, né, doutora? Muito emocional. Então, um trauma, um distúrbio emocional muito grande pode ser aí o grande desencadeador da doença, né? Então, por isso que eu falo que ele tem múltiplas causas, né? Então, que às vezes não tem ninguém na família, ninguém tem, e de repente esse paciente começa a apresentar o vitíligo. Quando a gente vai buscar, aconteceu alguma coisa. Nas crianças, uma perca familiar, uma separação dos pais, pode ser o gatilho da doença. No adulto, uma perca muito grande, uma separação. Sempre tem um dano emocional por trás. E ele, depois que ele aparece, ele se estabiliza? Se a pessoa, por exemplo, ok, passei por um trauma, tive uma perda na família, apresentei o vitíligo, né? Tô tratando. Se eu melhorar emocionalmente, se eu fizer uma terapia, se eu conseguir me estabilizar, me harmonizar novamente, ele estaciona? Ou uma vez que ele chega, ele não para mais? Não, ele pode estacionar, né? Quando, né, todos os meus pacientes de vitíligo, quando me procuram, eu trabalho muito a parte emocional. Então, estabilizando o paciente emocionalmente, ele também tem uma melhora da doença, e também não só o aparecimento, mas a evolução. Então, quanto melhor ela tiver emocionalmente, menor aí essa porcentagem corporal acometida. A gente estabiliza mais rápido a doença. A qualidade de vida é boa para tudo, né? Exatamente. Mesmo que o paciente esteja estabilizado, ele teve outro dano emocional, ele mesmo já começa a perceber, olha, doutora, aconteceu isso comigo, minhas lesões aumentaram. Olha só, ela tem alguma coceira, algum ardor? Nada, nada. O paciente não... Pode ficar no sol, não pode, o sol piora, melhora? O sol acaba piorando, porque naquele local, né? Não, assim, existe um tratamento que nós fazemos com o vitíligo, que nós usamos a luz, que se chama fototerapia. A luz solar também, nós podemos aproveitar a luz para tentar fazer essa estimulação, para tentar fazer com que esse local da pele que perdeu, que essa célula da pigmentação foi destruída, que ela volte, né? Que a gente tenta ali algum processo de regeneração. Mas ela tem que ser controlada, então o paciente, ele tem os dias certos para fazer essa fotoexposição, um tempo certo para isso, fora isso, o sol vai ser prejudicial, porque naquele local, nós não temos proteção nenhuma, porque o pigmento da nossa pele ele acaba nos protegendo, e naqueles pacientes eles perderam. Então, fora esse tempo que ele vai estar exposto como uma terapêutica, o restante ele tem que usar protetor solar, ele tem que fugir do sol. Entendi. E uma coisa que a gente comentou no, apareceu na nossa matéria, a gente não comentou aqui no estúdio, que é o preconceito. O preconceito. Dentro do seu consultório, você tem relatos de pessoas que passam por preconceito, sei lá, na hora de ir atrás de um emprego, ou na hora de chegar num lugar público e ter as manchas no rosto, as pessoas param para olhar? Exatamente. É desagradável? Existem muitos relatos, os pacientes acabam sofrendo muito, tanto da parte ocupacional, quanto da vida social. Existem muitas dúvidas, né, em torno dessa questão do vitíligo ser uma doença contagiante ou não. Então, vale ressaltar muito que é uma doença autoimune, inflamatória, e que o indivíduo não vai transmitir. Não é que você tem alguém com o vitíligo perto de você, você vai encostar, você vai pegar o vitíligo, você morar junto, você vai usar a mesma roupa de cama, toalha, marido, mulher, não passa de um para o outro. Não pega. Muito bem. Ai, graças a Deus, né, gente? Porque assim, só que as pessoas precisam se conscientizar disso, saber disso. Porque a pessoa olha, às vezes, uma pessoa com vitíligo, não sabe nem que é vitíligo, né? Fala, nossa, tem uma mancha. Vamos parar com isso, vamos parar que cada um é cada um e a gente não tem estrela na testa, né? Pelo que a doutora falou aqui, ninguém sabe quem pode ter o vitíligo ou não. Então, muitas vezes, pode ser você mesmo. E eu quero mandar um beijo grande aqui para a dona Laura. É a sua neta que está mandando o beijo, ela é de presidente prudente. Dona Laura, um beijo. Muito obrigada por ter participado do programa, mandado um beijinho aqui. Eu, com certeza, chego até aí boas informações todos os dias, né? Doutora, então, para a gente fechar, exatamente isso que eu falei, é como se fosse um sorteio, vai? Exatamente. Não tem uma predisposição a essa doença, a não ser a parte hereditária. A parte hereditária, é isso. Então, nunca podemos saber quem vai desenvolver ou não, é claro, quem já tem na família, sempre tem que estar atento, né? Perante a uma mancha, né? Branquinha, procurar um especialista, procurar o dermatologista. Existem vários diagnósticos diferenciais, outros diagnósticos que nós temos que fazer. Alguém pode nascer com o vitíligo já? Não, nascer com o vitíligo não, vai desenvolvendo durante a vida. A gente não tem uma idade certa para ele começar. Geralmente, ele aparece na infância, mais ou menos em torno dos 20 anos, que o paciente já tem alguns sinais, mas ele também pode aparecer numa faixa etária maior que essa. Muito bem. Doutora, obrigada por ter vindo. Obrigada a eu. Foi um prazer recebê-la, viu? Obrigada a eu. Muito legal. Você de casa fica com Deus, a semana só está começando, agora tem as palavras gostosas da gente ouvir toda segunda-feira do padre Orlando Maffei. Um beijo, a sua bênção para as nossas famílias, todos os dias, né? Então tá bom, meio-dia e cinquenta e seis, vou ter que ir embora hoje. Amanhã eu tô aqui meio-dia e quinze, tá? Espero. Tchau, tchau, tchau.